Olá pessoal, seja bem-vindos à nossa oitava aula de flexibilidade no Trombone de Vara. A aula de hoje, lição de número 15 e 16 do método Charles Colley. Até a lição de número 14, nós seguimos um modelo de exercício. O método tinha um modelo de exercício progressivo no seu nível de dificuldade. Mas agora, a partir da 15, muda um pouco o modelo. Entre inúmeros benefícios, temos aí a preparação para o trinado labial. Lição 15, 16, 17, assim por diante, até o final do primeiro volume deste método. Exemplo, no início aí nós temos... Si, Fá, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si... Esse Si, Ré, essas duas notas, esse intervalo entre essas duas notas, se fizer ele super rápido, chegaremos ao trinado labial. Exemplo. Ou seja, essas duas notas, tocando muito rápido, ligado, é simplesmente o trinado labial. Então, esses estudos agora, vai nos preparar para o trinado labial. Tem outros benefícios, mas um grande benefício é isso aí. Ok? Então, vamos lá. Lição de número 15. Tchau, 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 tchau. Lição de número 16, que agora vai ser a próxima, mas a gente amplia um pouco. Faz esse Si, Ré, um pouco de flexibilidade no modelo que estávamos fazendo e amplia para o Ré e Fá, um pouco mais agudo. Que também chega ao trinado labial. Ok? Então, vamos lá. Lição de número 16. Um pouco de flexibilidade no modelo que estávamos fazendo e amplia para o Ré e Fá. Um pouco de flexibilidade no modelo que estávamos fazendo e amplia para o Ré e Fá. Bom, e é isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.